Categoria 65 cilindrada Cara, que saudade ver o gauge da 65 cheio assim, fazia muito tempo que eu não via Confira pra mim se o 900 está na pista aí, o Macali Vejo já E o Davi Steli, 31 31, 900 31, o Davi Steli fez nono tempo 900, Lucas Wadas? Não, é o Macali Não, 900 aqui tem esse Lucas Wadas que fez o segundo tempo Progiro, 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 progiro Vamos de 65 Categoria 65 cilindradas O Lorenzo ficou na largada Categoria 65 cilindradas Tem problemas Ficou uma cavinha no gauge Pegou É o número 32, Christian O Valarzinho de novo Perdão, 52 Ah, ok 52 É o Kevin De Pinho Ele que fez a volta Kevin e o Lucas já largou em segundo O Gustavo, aliás, desculpa O Kevin De Pinho, garotinho que mora nos Estados Unidos É brasileiro, mora nos Estados Unidos E vem aí pra fazer o balacão É, deu pra ver que ele é arranjado que ele foi o único que pulou a mesa A mesa É Que fez o melhor tempo Ó, o Kevin é um dos irmãos de Pinho aí Que o Ramon tá no chat torcendo aí Rapidinho, porque os dois meninos estão duelando pela primeira posição O terceiro colocado tá colado lá Maiara, parabéns pela vitória Mais uma vitória no Campeonato Brasileiro de Motocross Obrigada Valério Quero agradecer a todo mundo que tá sempre torcendo por mim Graças a Deus consegui começar o campeonato com o pé direito Sempre é bom iniciar vencendo Gostei muito da pista Bem o chão aí que eu treino O chão vermelho Com bastante buraco e canaleta Fiz uma boa largada Uma prova bem consciente E consegui garantir Como que tá os tempos aí, Andrews Kevin Pinho, líder Gustavo, o segundo E Gabriel Cirino, o terceiro O Zion Bertschol, o quarto E o Caio Grosbelli, o quinto Grosbelli Grosbelli tá chegando, hein, hein É acelerante E o Kevin já abriu até um pouquinho do Gustavo já Que estava recentemente nos Estados Unidos Participando do Loretta Participando de campeonatos Foi campeão lá E é um garoto que anda muito forte Aí o Kevin de Pinho Moto de numeral 52 Tem a primeira posição Vamos ver quem é que aparece pela segunda posição Lembrar que é a categoria E aí, Rafa Vamos falar de coisa interessante agora E aí, Elite? A Elite a gente precisa montar uma enquete, né? O que você me diz? A enquete a gente podia montar com montadora Acho que seria mais Pesadão Pode ser por montadora Pode ser por marca Honda, KTM Yamaha E outros E outros pilotos, né? E o Dunca, vamos pôr aqui E o Dunca, é verdade O Matthew Dunca No jogo aí Se eu não me engano Também teve outro pé Da Drota Perez Que ia correr também agora Não vai? Será? Na 1? Não sei Na Elite Na Elite? Não sei, Rafa Ó, o... Ixi, o Gustavo ficou 712 O Piazinho da Yamaha caiu Não aparece nem entre os 10 primeiros Vou finalizar a enquete aqui então, galera Pra gente montar a enquete da Elite Ó, Rafa O Grosbelli é terceiro já, hein? Tá vendo? Tá acelerando Tá 3.5 Atrás do primeiro colocado E tá bem próximo Ali não dá pra ver na imagem Ele tá bem próximo do segundo Que é o Gabriel Cirino Que é Vim 57% Tá levando a... E o Caio Grosbelli Tá ali com 14% Empatado com os outros Uhum O quinto colocado é o Lucas Vadas Sexto, o Matheus Henrique Sétimo, o Davi Steddy Aliás, o Davi Steddy Que é das bolachas Junker As melhores que eu já comi até hoje Maravilhosas ontem, viu? Muito obrigado Parabéns aí Ao pessoal O Lucas ontem Aquela bolachinha de mel, viu? A família aí do Davi Aquela bolacha de mel ontem Eu comi uma O Lucas me tomou o pacote Honda, Yamaha, KTM Confirma pra mim Quem que levou ontem A 2 Que eu não lembro Agora de cabeça Não me recordo A 2 foi o Dunca A... A Junior A Junior A 2 Junior? Foi o... Que ontem tava naquela correria De montar os negócios aqui A 2 Junior Porque teve outro rapaz Que é da JP Racing Que é da mesma equipe Do Dunca Que levou ontem também O Roosevelt tá em qual? O Roosevelt tá na VTP? O Roosevelt tá na 3 Não sei que equipe que ele tá Mas ele tá na 3, né? Na MX3 Na 2 Junior Vamos ver lá 2 Junior Quem levou a 2 Junior ontem Foi o Leodorico O Leodorico Verdade Leodorico, o Bresolim Segundo E o Mielke Terceiro Deixa eu ver o Roosevelt aqui O Roosevelt mandou na 3 Ele ganhou a 3 Eu acho, né? Isso? Isso Eu só queria ver o... A equipe Eu acho que não aparece aí, né? Será que o Dunca vem pra essa? Ah, vem, né? Com certeza Galerinha, vou pôr ele aqui Fechou Resultados Momentâneos ainda 65 Kevin Pinho lidera 4 segundos e meio Atrás dele vem o Gabriel Cirino E o terceiro colocado Que é o Caio Grosbelli 6.6 Atrás do líder Tá? 2.1 Atrás do Do Gabriel Cirino Quarto é o Zion Bertschold Quinto o Lucas Wadas O menininho da Yamaha O Gustavo Que era um forte candidato A vencer a prova Ele Sumiu Aqui, ó Só pra Salientando aqui Nossa audiência aqui Do chat Que já confirmou pra mim Que o Roosevelt É MX3 Da JP Racing É, MX3 É a mesma equipe do Do Caio Do Caio Interessante Muito obrigado Aos nossos Seguimores Coelhinhas aí Os seguimores Nosos amores Junior foi A Ledo Rico Tá aqui, ó Aqui, tá, tá, tá Suzuki, Roosevelt MX3 mesmo Então, galera Tá na tela Bora votar aí Então, galera Rebentem o dedo De votar, galera Chama o cachorro Agora divulga esse link, hein, galera Honda, Yamaha, KTM Ou Dunka Com quem que vai ganhar isso aí? E você, Rafa? Cara Vou pensar Eu vou de Yamaha Você vai de Yamaha? Vou de Yamaha Grande abraço Na verdade A gente não devia ter botado o Dunka A gente devia ter botado outros Porque tem o Pessoa O Pessoa também Que andou muito ontem Só não ganhou a prova ali Não disputou a prova no final Porque deu aquela escapada No finalzinho ali É que o dia de ontem Foi marcado pelo Dunka Foi, é É, não Tá válido Tá válido Tá válido Na minha opinião O dia de ontem Foi marcado pelo Dunka É, a presença dele é vários ali Mas, cara Vai ser bonito Bonito, bonito de ver Galera Tá no chat Vota aí Quem vocês acham Que vai levar a Elite Eu coloquei MX1 ali Mas é a Elite Galera Pra quem Gosta e curte Tá rolando o Amo Motocross O Jet Lawrence Acabou de vencer A primeira bateria Da categoria MX2 Jetzinho É novinho Piazinho Informações internacionais Só no Motocross Piazzi Acabou de vencer MX2 lá Na Ironman Raceway Essa corrida é top demais Jet Lawrence venceu Aí, o Ramon O Ramon já confirmou aqui Que o Roosevelt Tá na JP também Na equipe do Dunka também Muito bem Muito obrigado, pessoal Vocês são Muito bons Acho que tá na hora Deu quantos minutos ali? Quatro minutos? Acho que tá na hora De eu começar a ferver Nos grupos aqui Que vai levar a Elite Bora, né? Vamos, vamos Vamos ferver Deixa eu fazer um Um Instagram Ou seja, a diretoria da Prefeitura Por isso que eu tô achando Talvez 12, 12, 12, 12 13, 13, 13 Caiu a internet A navegação pra você também Hum, deixa eu ver Travou e destravou Já destravou de novo Fechou É problema com eles lá, tá? Não é a gente que não A internet tá 100% Conexão excelente Nesse momento A 9ª posição Aproveitar Pro Eduardo Bueno Dudu Bueno 14, Vicente Portoli 15, Vitor Lizotti 16, Heitor Matos 17ª posição A Luaninha Neves Ela tem a morte Númeral 19 A Luaninha Tem nesse momento Acho que não vai rolar Manutenção, né? Não, né? Acho que não A pista também Nem necessidade tem, né, Rafa? A pista tá boa E lembrando, pessoal Que a Elite São três pontuações Separadas Ou quatro Se a MX3 juntar também É a pontuação da Elite Daí tem a pontuação Da 2 separada E da 1 separada também E daí da 3 Eu não sei Da 3 eu acho que não vale ponto Porque não é duas baterias, né? Mas vale ali a pontuação Pra Elite E vale a pontuação Pra 1 e pra 2 Separadamente também Então são três pontuações Aí diferentes Eles andam juntos E separados também Abriu uma diferença De 5 segundos Pro segundo colocado O Gabriel Cirilo Deixa eu ver a diferença Do Matheus E a Marra Tá liderando A votação aí Da enquete Estão junto com Com o Andrews aí Na votação 9% pro Dunca E 36% pra Honda, hein? KTM Não tem ninguém Acreditando no Anthony O Anthony Cara, o Toninho Ontem tava Meio apagadinho Não tava? Não, pô Ele liderou a corrida E bateu com o retagatário Ah, bateu com o retagatário Pois é, mas não Recuperou depois Não, mas aí é complicado Mas ele chegou perto ainda Depois ali do Do Paulo E do Pessoa Ah, não sei Chegou bem próximo ali Você tá muito De puxa saco E o Rafa O Rafa Eu que tô puxa saco O cara não quer saber O Rafa Me ajuda aí, Rafa Eu acho que o Toninho É um forte candidato Rafa Ninguém votou Na KTM Feio isso aí Só porque eu falei Tem um que votou agora Aí sim Não fui eu Nem eu Eu vou votar no Dunca Alguém sabe Se apertaram Parafuso Que maldade Pessoal Guilherme Eles foram na Na lote ferrada Hoje cedo lá E conseguiram comprar Passaram o arame E deu boa Arame, um silver tape Tá tudo certo Tanto ele tava forte Ontem também Se não pegasse Então é Exatamente Eu acho que Se ele não bate Com o Amaral lá É Ninguém tirava dele não Rafa Ele tava mais de 10 Na frente já Nossa Como você tá puxando O saco do Antony Eu sou sincero Pelo que eu penso No cara Vou trazer ele aqui Um dia que eu trazer aqui Vou trazer você junto Pra você Falar com ele Eu não conheço Sabia? O Toninho Pessoalmente Eu nunca vi ele por aí A gente boa No rolê Não, a gente boa Pior que eu tô enchendo o saco Mas a gente boa Pô caramba Bem humildão Falar mal dele Perto do Jadri Vai dar briga Ah, o Jadri É apaixonado dele Jadri não tá aí Com a gente hoje Falando nisso Não é graça a Deus Não vou nem reclamar Porque vai que lhe Não falo o nome Não falo o nome 3 vezes Já falei uma vez Já falou outra Não falo o nome 3 vezes E o áudio do Valério Lá tá dureza Tá difícil de aguentar Aí você vai acompanhando Toda a preparação É Rafa Eles vão ter que caprichar Na água Pra amanhã Previsão lá é sol também É sol E hoje tá bom o tempo A pista já tá ficando seca O clima da largada A galera arrumando o gate O moranguinho Porque ele tem a categoria elite Que deveria ter corrido ontem Aí por causa de tempo E tudo mais Acabou passando Sendo transferida Abraço pro Itaú Tomás De Monteiro No Paraíba Tá dizendo que o pai dele Tá aqui no Paraná Acompanhando Placa de duas horas Já foi mostrada pro líder Próxima passagem Vem pra última volta Lembrar que o Matheus Henrique Tá chegando Pra cima Do Caio Grosdelli Matheus tá tentando Buscar uma diferença De dois segundos Pra tirar Na última volta É uma diferença grande Até porque O Caio também É um piloto muito forte É campeão brasileiro É a moto de numeral 38 É uma diferença Um pouquinho mais complicado Pra tirar Em uma volta Placa de última volta Nesse exato momento O líder vem Pra pegar agora A curva pra esquerda E aí já vai pintar Pro salto Chegar na placa De última volta Já vai ser acionada Pra ele Nesse momento Última volta Pro Kevin de Pinho Vai pros últimos metros Belíssima prova Do piloto de numeral 52 Brasileiro Morando nos Estados Unidos O Kevin de Pinho Vai caminhando agora Pro finalzinho Vai passar Pelo salto do camarote Moto de numeral 52 Largou na ponta De ponta a ponta Vai vencendo A categoria 65 cilindradas Aí o Kevin Retardatário A sua frente Ele vem pro Mercúlio Faz a curva IMS A curva pra esquerda KTM liderando ainda Galera É Yamaha liderando Ronda e KTM Empataram agora Na curva Agora vem pra sessão Subindo na sessão E aí pessoal Vocês são KTM Igual o Andrews Ou Eu vou ter na Yamaha Cara Eu vou ter Que isso Cara Nikiki 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 Liderança Estou vendo Estou vendo Estou vendo o menininho Da Yamaha O Gustavo 712 Não está aparecendo Na lista Me responda uma coisa Meu querido Como é que está A situação Situação Dos tempos da elite Que normalmente seria 30 Vai ser 20 isso? 25 mais duas rotas 25 vai ser Pelo cronograma A não ser que eles vejam Que eles estão com o tempo E façam 30 Pode acontecer isso É dele Kevin É Kevinzinho Assoderou O irmão aí Que estava torcendo Pro Dipinho aí Pros irmãos Dipinho Rafa Levou primeiro A pista está perfeita Essa bateria da elite Vai ser Coisa fina Você está ansioso? Estou muito A pista está perfeita hoje Você está ansioso? Vou botar aquele sabão Igual ontem Rafa Você está ansioso? Estou Estou ansioso Para ver o Toninho ganhar Só para você me enxergar Pô, escreve nessa bosta Nesse canal Senão os caras Vêm contar mentira Que ninguém vê Ninguém vê Não adianta, né? Não adianta Obrigado